Uma empresa alemã chamada Binge lançou um jogo em flash com base no famigerado ex-agente da NSA, Edward Snowden, intitulado de Ediran The Prison Prison, a história de um herói que arriscou sua vida e agora corre do governo e seus agentes secretos. O novo jogo em flash foi criado como um obrigado a Snowden por tudo que ele fez, o que colocaria a empresa Binge no grupo que apoia plenamente Snowden, que é algo que o presidente Barack Obama não vai gostar nem um pouco e com certeza vão trabalhar para tirar do ar o mais rápido possível. O jogo coloca o usuário na pele de Edward Snowden, onde você executa tarefas evitando ser pego pelos agentes secretos especiais, pelas várias câmeras de vigilância, drones mortais e outros obstáculos que são lançados no seu caminho, enquanto você tenta fugir do governo. Você não está sozinho durante o jogo. O apoio vem na forma de vários jornalistas e armas em forma de laptops, além de muitas outras ferramentas evasivas que você vai acumulando para sua lista de armas. Edis Run irá com certeza ingressar em uma lista negra do governo da internet, pelo menos nos Estados Unidos. Mas a Binge não está preocupada e diz que o principal objetivo do jogo flash é dar aos jogadores uma maior sensibilização para o que está acontecendo com o Edward Snowden. Eles mesmo pedem no jogo, espalhem, espalhem a nossa forma de protesto, um projeto de arte que visa despertar as pessoas que, ainda e genuamente, pensam que a espionagem online não afeta sua vida privada. É um grito de socorro no apoio de Edward Snowden e da liberdade de cada indivíduo. Eles pedem que você ajude a combater a vigilância online do governo. Pedem para clicar em um link e assinar uma petição, que defende Edward Snowden e exige a sua liberdade. Edis Run é um projeto criado pelo estúdio Binge, uma jovem desenvolvedora de games situada em Hamburgo, na Alemanha. Dizem ainda no site que O público é quem precisa decidir se esses programas e políticas são certos ou errados.